Eu quero ver a cor da sua calzinha, ela sai me sai. Eu quero ver a cor da sua calzinha, ela sai me sai. Eu quero ver a cor da sua calzinha, ela sai me sai. Eu quero ver a cor da sua calzinha, ela sai me sai. Eu quero ver a cor da sua calzinha.